Olá a todos e todos, sou o professor João Gabriel de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. O tema da aula de hoje é o que é identidade cultural? Vamos aqui tentar fazer todo um caminhar em respeito desse conceito, as várias áreas que tratam ele e alguns autores. Mas antes de começar a minha aula, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Não se esqueça também de acessar sempre os links que estão na descrição aqui para você aprofundar sobre essa aula que eu vou te dar agora. É isso aí pessoal, hoje o tema o que é identidade cultural? Esse tema é um tema muito importante, ao mesmo tempo ele é muito falado na área da sociologia, nas outras áreas do conhecimento também é muito tratado, né? Mas a primeira indagação que eu vou colocar aqui no início da aula nem é a respeito do que é identidade cultural mesmo. É da gente pensar como que as identidades culturais, por exemplo, elas são afetadas pela globalização. A gente tem, por exemplo, uma sociedade hoje toda interconectada com espaços muito mais fluidos do que em outras épocas. Nós temos um nível de tecnologia tão grande, né? Que possibilita contatos intercomunicacionais de maneira muito rápida. E é diante dessas questões que nós podemos pensar, será que a identidade cultural ela mantém ainda as questões relativas às suas raízes, né? Essas raízes históricas. Podemos falar de homogeneização cultural numa época como a nossa, onde as coisas são tão rápidas e mudam, né? Às vezes muito mais rápidas do que permanecem. Essas indagações é o que nós vamos tentar mostrar durante a aula. Um ponto básico desse primeiro momento é nós nos perguntarmos o que é identidade cultural. É simples. Se nós formos definir identidade cultural, nós poderíamos colocar como sentimento de pertencimento que um indivíduo, um grupo tem diante de uma sociedade. Simples. O conceito não tem tanto segredo assim. Mas é evidente que ele foi tratado com vários outros autores, né? Com diferenças, com análises distintas. Mas pensar nesse aspecto é pensar o seguinte. Por que identidade? Por que essa palavra? O que ela significa? O que ela significa? O termo identidade tem uma ligação muito direta com a noção de reconhecimento, de se identificar. Portanto, vamos fazer uma análise rápida, apenas um paralelo. Se eu pego uma identidade, um documento de identidade, ele serve para quê? Para me identificar. Então ali ele vai ter aquilo que está relacionado ao que eu sou. Então identidade cultural está relacionada ao que nós nos constituímos. Por isso essa ideia de indivíduo, grupo, pertencimento, tudo está envolvido nesse conceito, certo? O conceito de identidade, toda vez que ele é tratado, ele sempre remonta a uma noção de identidade de cultura. Por que cultura? Cultura nós já vimos aqui em várias outras aulas, né? Inclusive, posso até indicar vocês aqui a acessar minhas aulas de cultura aqui no canal, tá? É uma boa indicação. Nessas aulas, nós vamos entender cultura como conjunto de símbolos, como conjunto de elementos que um povo troca, né? E que ao mesmo tempo cria essa noção de pertencimento. Por isso que identidade cultural são conceitos, né? Que estão relacionados à sociologia para tratar como que um determinado grupo social se identifica com o outro, o eu e o outro. Quando se pensa nesse aspecto, eu acho que é fundamental nós notarmos como que a identidade cultural está relacionada a questões raciais, questões identitárias, questões étnicas, e principalmente como que historicamente um grupo tem uma ligação em um certo espaço local. Vou dar um exemplo antes de começar aqui a entrar na ideia de hibridismo, que nós vamos falar muito sobre o Brasil. Quando nós pensamos a respeito de uma identidade cultural, vamos imaginar que uma família que mora, por exemplo, sei lá, numa residência, numa área rural, fica ali anos e tem um reconhecimento no lugar. Então tudo que envolve o sentimento, tudo que envolve o local, tudo que envolve o espaço, e as relações entre os indivíduos fazem parte desse grande complexo que chamamos de identidade cultural. Portanto, o reconhecimento de um grupo está associado à sua cultura. Podemos falar isso de comunidades indígenas, podemos falar isso inclusive de populações urbanas, podemos falar isso de qualquer grupo que tenha contato com determinado espaço e tenha uma noção de permanência. Por isso que quando se vai falar muito de identidade cultural, lembra-se muito do conceito de nação. A expressão nação está muito associada a um grupo que tem um sentimento comum, que tem uma noção de pertencimento, que pode estar vinculado no pertencimento a um território ou não. Por que um não? Vamos no caso dos povos palestinos. O palestino, por exemplo, é um povo, tem um sentimento de nação, tem uma ligação com o território, mas é um povo que não tem estado reconhecido internacionalmente. E é justamente nessas questões que envolvem problemas políticos, de povos que têm uma identidade cultural, têm uma ligação de nacionalidade, mas não possuem, por exemplo, um território delimitado ou ainda, como se quer dizer, soberano, que teria soberania em certos espaços. Daí todo o conflito étnico entre povos israelitas e povos palestinos. Para pensar a identidade cultural, não dá, não podemos nunca esquecer da noção de hibridismo. O conceito e a palavra híbrido é trabalhado no sentido de alguma coisa que é misturado, que não é puro, que não é autóctone. Então, o que nós queremos dizer é que hibridismo está associado, por exemplo, a núcleos e misturas de valores culturais. O Brasil é um exemplo fundamental, acho que assim, uma questão exemplar ao Brasil mesmo. Porque quando se pensa em cultura brasileira, não é possível falar de uma cultura que seja única ou que seja, ao mesmo tempo, genérica, homogênea. No Brasil dá para se falar de valores culturais extremamente misturados. Se tentássemos definir o que é o ser brasileiro, não daria para dar uma definição única. Se fosse, seria no mínimo um povo híbrido. Híbrido porque é um povo misturado. Quer ver um bom exemplo? Uma das primeiras religiões que se tem no Brasil é a Umbanda. E a Umbanda nasceu no século XX. Mas como assim são as primeiras? Fundadas no Brasil é a Umbanda. Nós não estamos falando, por exemplo, do cristianismo, que ele não tem origem no Brasil. Ele não veio daqui. A Umbanda mesmo, ela mistura valores sincréticos. Tem um sincretismo mistura de valores culturais com o candomblé, com elementos do kardecismo espírita, com elementos, inclusive, do próprio cristianismo católico, e que, ao misturar, se transforma em uma cultura nova, alguma coisa híbrida que é vinculada a esse sincretismo. Como é que se fala de uma identidade cultural nesse caso? Está se falando, na verdade, de mistura de valores. Povos que vão misturar elementos culturais e formar um novo complexo cultural. A festa e a lavagem do Senhor do Bom Fim, inclusive a imagem que aparece aqui na tela pra vocês, é um excelente exemplo. É uma festividade que ocorre, né? Festividade religiosa, que ocorre na cidade de Salvador no começo do mês de janeiro, na segunda semana. E é uma festividade que mostra muito esse lado. Esse lado de mistura de uma identidade cultural que pertence à comunidade brasileira, de modo amplo e mais especificamente ao povo da Bahia. Você que está assistindo a aula aí deve ter se perguntado, mas e aí, que autor que eu vou usar? Ou alguns até se perguntaram, e aí, não vai falar do Stuart Hall, não? Pois é, não tem como fugir dele, né? Stuart Hall é, sem dúvida, um dos autores mais importantes que se tem no tema das identidades culturais. Na das suas obras mais importantes, uma obra, inclusive, que foi, eu diria, um divisor de águas ao pensar o sujeito na modernidade, o Stuart Hall foi trabalhar o que é o homem diante das relações interculturais e principalmente no mundo ocidental. Lembrando, o Stuart Hall foi um jamaicano, inclusive britânico também, porque viveu grande parte da vida dele na Inglaterra, e ele produziu a ideia de que o homem na modernidade pode ser separado com três grandes identidades. A primeira identidade é o que ele chamou de sujeito iluminista. O sujeito iluminista estaria associado a um homem que está ligado a uma paradigma da razão, uma noção de universalidade, um modelo europeu de sujeito identitário. Então, criava determinados padrões de comportamento baseados nesse olhar europeu, iluminista, racionalista, típico do século XVIII para o XIX. Do século XIX até as eras da Segunda Guerra Mundial, uma noção de muito otimismo, de pertencimento a essas identidades, das crenças, dos valores da ciência, mas principalmente a ideia de reconhecimento do eu e do outro, a noção de que pertencemos a uma mesma comunidade internacional. Ele vai chamar isso de sujeito sociológico, essa segunda divisão. O que é mais interessante, que é o foco principal da obra dele, é entender, por exemplo, as identidades culturais no cenário mais do sujeito pós-iluminista ou o que ele mesmo chamou de sujeito pós-moderno, que é a última designação. O que seria esse homem? Ele seria um homem como uma coxa de retalhos. Vou usar uma expressão aqui minha. Uma coxa de retalhos. A identidade cultural na pós-modernidade é completamente fluida. Ela não é baseada em algo homogêneo, muito ou menos numa coesão típica do sujeito sociológico. Esse homem da pós-modernidade, ele é um homem que é dividido nas suas várias influências e que cria uma cultura completamente nova. Por exemplo, um homem que tem uma linguagem que é do país colonizador. Vamos imaginar nós brasileiros, a nossa língua oficial é de um país colonizador. Nós temos, por exemplo, cenários de tecnologia que vêm de outros países, hábitos alimentares que vêm de outros continentes, etc. Quer dizer, construímos um homem novo, um homem híbrido que não tem mais essa homogeneidade. Inclusive, é nesse aspecto que eu gostaria de ler aqui uma citação curta. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Dentro de nós, há identidades contraditórias empurrando em diferentes direções, de tal forma que nossas identificações estão sendo continuadamente deslocadas. É esse processo de mudança, de mistura e de movimento que marca a pós-modernidade. Quando Stuart Hall morreu no ano de 2014, ele deixou um legado fundamental para a sociologia. Não dá para se pensar as ideias, ou pelo menos a noção de identidade como se queria o sujeito universal, a crítica que o Stuart Hall faz ao marxismo, com a noção de sujeito revolucionário, que seria um parâmetro universal, as ideias clássicas do positivismo na crença de um universo científico perfeito e seguro. O mundo contemporâneo é essa fluidez, essa mistura de valores que faz tanto do eu quanto do outro alguma coisa em comum, mas, antes de tudo, diferentes. É isso aí, senhores. Essa foi a nossa aula sobre o que é identidade cultural. Se você gostou, um likezinho aqui para mim. Não se esqueça, hein? Já tinha te lembrado. Acesse os links que tem aqui na nossa descrição. E acompanhe também uma novidade do Brasil Escola que são os podcasts. Você pode acessar no Deezer, no Spotify, em várias plataformas digitais. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho